Chegando ao fim do choro O que será a poeira? De onde é que ela vem? Será que é a preguiça do tempo Que pousa onde ele passa? Ou será que é o mundo se esfarelando Sobre o que acabou de nascer? Será que é a preguiça do tempo Que pousa onde ele passa? Ou será que é o mundo se esfarelando Sobre o que acabou de nascer? Talvez a poeira só seja um lembrete De que nada para de perecer Saiba você que até os bebês Estão a envelhecer Mas se o tempo é tão impiedoso Pra que ele pedir piedade? Por que não rimos das fugas e sorrimos Pro primeiro fio branco? Mas se o tempo é tão impiedoso Pra que ele pedir piedade? Por que não rimos das fugas e sorrimos Pro primeiro fio branco? E se amássemos o tempo E se amássemos o tempo E se amássemos o tempo O tempo O tempo O tempo Obrigada E se amássemos o tempo O tempo E se amásste Por que não rimos da